A Carta Sagrada de Número 26 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 Não seja necessário para as pessoas conhecerem as leis Do permitido e do proibido, do puro e do impuro A pureza e do impureza rituais Porque houve uma passagem lá naquilo que a gente mencionou que se leva a crer Que toda essa situação da árvore, que isso predomina, prevalece na época da galut, na época da diáspora do exílio Quando nós estamos no nível espiritual, nós estamos mais à mercê das clipos das chamadas cascas do espírito de impureza e a de lá que são provenientes as dúvidas, as perguntas que suscitam essas controvérsias sobre o que é permitido, o que é proibido, o que é cachero, o que não é cachero e assim por diante, ou o que é puro, o que é impuro Mas lá se deu a entender que quando o Mashiach chegar, então nós vamos estar apegados ao nível mais elevado, ao nível superior Que isso estaria relacionado com a árvore da vida, como se então não fosse mais necessário Ou seja, em outras palavras, o que se extrai daquela passagem, quando lida só de forma superficial Então a conclusão precipitada que pode se tirar é que quando o Mashiach chegar, nós vamos nos dedicar apenas e tão somente ao estudo da parte mística da Torá, os segredos da Torá A parte esotérica, a parte mais profunda e toda a parte revelada, a parte externa ou superficial Que isso envolve todas essas leis, que dizem respeito à pureza e impureza, cachero ou não, etc. Parece que isso não vai ser mais necessário, como se então se tornasse na era messiânica sobressalente, redundante Então diz o Alter Hebe, isso também é inconcebível, não dá para aceitar esse conceito, essa ideia Ele nos diz, será que alguém pode supor que na era messiânica não será necessário conhecer as leis? Como é possível? Que rishhatua korbanot vegam hulim? Como vai se proceder o abate ritual dos animais? Quando chegar a era messiânica, o Beit HaMikdash será reconstruído Nós teremos o terceiro Beit HaMikdash, o terceiro templo sagrado E todos os rituais sagrados que são realizados no templo vão ser reestabelecidos Portanto, vai-se voltar a trazer as oferendas dos animais, conforme prescrito o Natura E essas oferendas têm que ser abatidas, é feita a xeritá Existe um abate ritual, existe uma forma correta, precisa, minuciosa De como fazer esse abate Ou as pessoas vão continuar eventualmente comendo carne E mesmo não só para a carne das oferendas, dos sacrifícios Mas também a carne para consumo próprio Também essa carne para ser kasher, ela precisa ser feita a xeritá Ela precisa passar por esse abate ritual da sua forma precisa, minuciosa Então, como será possível, por exemplo, realizar esse abate ritual Seja no sacrifício, seja para consumo próprio Se as pessoas não forem letradas na alahá, se as pessoas que vão estarem com vidas encarregadas desse abate Se elas não conhecerem as leis de xeritá Existem leis do abate ritual, que elas prescrevem quando o abate é feito de forma inadequada E, portanto, ele acaba sendo inválido e o animal não pode nem ser ofertado no altar Como sacrifício e nem tão pouco consumido pela pessoa Então, ele nos fala que existem leis Drassá, Haladá, Shriá Existem uma série de leis específicas que são tratadas na alahá De movimentos ou de forma de fazer a xeritá O abate e o corte E que isso invalida a xeritá E torna a carne imprópria Tanto para a oferenda como também para o consumo Ou existem aquelas leis também referentes a como a faca deve estar E ser afiada, que ela não tenha nenhum defeito, nenhuma protuberância, etc Porque se não, mesmo que no movimento da pessoa, do shonj Daquele que faz o abate, mesmo que ele fez tudo direitinho Mas se a faca não estiver completamente lisa, sem nenhuma protuberância, sem nenhum defeito Isso também pode invalidar o ato da xeritá, o abate ritual Então, como é possível Nós vemos que as pessoas Vai ser necessário continuar praticando a xeritá Fazer esse abate ritual E como isso será feito se as pessoas não estudarem Não conhecerem e saberem as suas leis Lá, por exemplo, existem leis na xeritá Que se a pessoa começou a fazer o corte, mas se demorou, etc Então isso já pode prejudicar Se ela hesitou Ou se ela fez um corte, em vez de fazer o corte, ela bateu com a faga Enfim, fiz várias leis Mas ele diz, às vezes, isso depende de treinamento Da pessoa se acostumar, se condicionar a fazer os movimentos certos, sem hesitação, etc Então ele diz, será que as pessoas já vão nascer sabendo? Será que as pessoas já vão nascer de forma tal Que isso vai estar incorporado na sua natureza Fazer os movimentos que envolvem esse ritual do abate Da forma correta e não inapropriada? Então, isso não tem lógica Isso é algo que a pessoa precisa estudar, aprender, treinar, praticar Até estar consciente e saber fazer da forma certa Não é algo que a pessoa nasce já Não só sabendo fazer isso, mas fazendo da forma naturalmente, espontaneamente Fazendo isso só da forma certa Mesma coisa A faca também, com o uso Às vezes, ou batendo, ou esbarrando em algo Automaticamente ela fica defeituosa Ela fica imprópria, inválida para o uso Na xerritá, no abate ritual Até ela ser de novo amolada, afiada E voltar a estar lisa, etc E, então, ela se torna de volta apropriada para o abate Mas, então, ele diz Será que não vai acontecer isso? Que a faca, por vezes, se torne inválida ou defeituosa E precise ser arrumada, corrigida? É claro que vai acontecer Então, ninguém vai nascer de forma tal Que, por natureza, invariavelmente Ele vai fazer a xerritá sempre de forma correta Ou que a sua faca esteja sempre perfeita E, assim, perdure sem qualquer defeito O tempo todo, etc Existem ocorrências, às vezes, acidentais Ou involuntárias Que podem prejudicar tanto a xerritá Como o instrumento utilizado Que seja a faca, etc Então, em outras palavras Isso só vai ser prático, funcional Se as pessoas conhecerem as leis As alahot As leis relacionadas com o abate ritual Ou seja, como deve ser Se proceder a xerritá o abate em si Como deve ser preparada Saquina, a faca que é utilizada E assim por diante Veodar, Beilhot, Heilem, Vedá, Mushar e Surin E uma série de outras alahot É claro que vão estar vigorando também Na era messiânica Leis que estão relacionadas com a oferenda dos sacrifícios Então, existem leis específicas De saber diferenciar Quando após o abate Quando separar do animal Aquilo que é a gordura kasher Ou um tipo de sebo que não pode ser consumido Ou como é extraído o sangue, etc Existem inúmeras alahot relacionadas a isso E outros tipos de proibições Que também vão estar vigorando E algumas delas, que também E mais ainda Todos os assuntos relativos Às oferendas do templo Que hoje em dia não se aplicam Porque não temos Beit HaMikdash Porém, quando o templo for restabelecido Essas leis vão voltar a vigorar E, portanto, vai ser necessário Conhecer bem as alahot Toda a legislação relacionada Associada à aplicação dessas leis Begam, Tumat, Amet E o Tzir-Himledá Mesmo o conceito de impureza Ou a impureza derivada Decorrente Do contato com a morte E com o morto Também vai ser necessário Conhecer essas leis Porque no primeiro momento Após a chegada de Mashiach Não quer dizer que a morte vai ser banida De acordo com profecias Que nós encontramos Assim fala o versículo em Jeremias No profeta Jeremias 65 Desculpe Assim consta no profeta Yeshayal No profeta Isaías No capítulo 65 Ele nos diz Hanar ben meachanayamut Que aquele que falecer precoce Um jovem Se ele morrer jovem Ele vai morrer com a idade de 100 anos Diz que na era messiânica As coisas vão mudar Então aquele que falecer jovem Vai estar falecendo Com apenas Com somente 100 anos Mas de qualquer forma A gente vê que ainda vai existir O conceito de morte Vai haver o conceito de falecimento Isso envolve a carreta Leis de impureza E vai ser necessário Conhecer essas leis Como se purificar Etc Não só Como se purificar Da impureza Do contato com a morte Mas outros tipos de impureza Também que estão prescritos Na Torah Begam tumat yoledet Tsarir leidah Também vai ser necessário Conhecer as leis Relacionadas com a impureza Que ocorre com uma parturiente Após o parto Uma mulher que deu à luz Então assim está escrito Kedirtiv Harav yoledet yardav Então existem leis de impureza Após o parto E um período de purificação E uma série de detalhes E oferendas Que tem que ser trazidas em seguida Etc Daí sim nós encontramos No profeta Jeremias Irmial 31 Que fala Que uma mulher grávida E parturiente juntas Seja que elas serão Reintegradas Se diz que quando Mashiach chegar Então vão ser conduzidas À terra de Israel Todas as pessoas Todos os eudim Entre eles também A mulher grávida Ou a mulher parturiente Que recém deu à luz E etc E tanto sobre uma Como sobre a outra Existem leis Que envolvem Um processo de purificação Após esses eventos E conforme consta Também nas profecias Porque a partir desse versículo Em Jeremias Que fala Ele fala Ele fala Ele fala de uma condição Que a mulher grávida Está junto com a parturiente Então se fala Que as coisas Assim como vai mudar A longevidade Quando Mashiach chegar Também a questão De concepção E nascimento Também vai Sofrer mudanças Modificações A ponto de se dizer Que a grávida E parturiente Vão estar juntas Se trata da mesma mulher Ou seja Que uma mulher Ela pode dar à luz Eventualmente No mesmo dia Que ela concebeu Portanto Intele Dishab Cholhom Biar Se uma mulher Pode dar à luz A cada dia Resultando Da sua De uma única União conjugal Que ela teve Então logo após o parto Incinde sobre ela E sobre aqueles Que estão Em contato com ela Leis de pureza Leis de pureza E impureza Portanto Vai ser necessário Conhecer essas leis E essas leis Tem aplicação O Altareb Aqui está nos demonstrando Baseado nas escrituras Nas profecias Etc Que mesmo Quando Mashiach Chegar Essas leis E o conhecimento Delas Portanto Tem aplicação Prática Portanto Elas têm Implicação Relevante A nós Mesmo após A chegada De Mashiach Então isso Que ele nos fala Por mais que Podem mudar Circunstâncias Podem mudar As coisas Como são Hoje em dia Afal pequen Din E surto Matalo Istané Seja mesmo Que uma mulher Dê à luz No mesmo dia Que ela concebeu Mas as leis Então podem mudar Certas coisas Na natureza humana A partir do momento Que vigorara A era messiânica Porém As leis Relacionadas Com as restrições Que estão associadas Ao campo Ao campo De impureza Dini Surto Matalo Istané Isso não vai Isso não vai Se alterar Isso não vai ser Modificado Portanto Vai ser necessário Para aplicar Implementar Essas leis Estudá-las E conhecê-las E diz o altar Talmud E nas interpretações Dos nossos sábios Nas obras Dos Midrashim Nós temos De forma clara Uma posição Contrária Aquilo Que poderia Se interpretar Superficialmente Extrair Daquela citação Cabalística Dando a entender Que quando Mashiach Chegasse Tudo isso Se torna irrelevante Então ele diz De forma alguma Nós temos Inúmeros lugares E citações No Talmud Midrashim Que provam O contrário De Paris Em vários lugares O Talmud Pergunta Às vezes Quando é feita Uma certa Quando é lançada Uma certa Questão Que não tinha Relevância prática Quando os judeus Por exemplo Estavam na Babilônia Etc Ou isso Só voltaria A ter Aplicação prática Após a reconstrução Do templo Então é sabido Várias vezes Que os sábios Perguntam De Paris Eles perguntavam Por que que você Está questionando isso Será que isso É uma lei Que você quer saber Para a época De Mashiach Diz isso Então várias vezes Quando os judeus Se encontravam Ainda no período De Galut Eles às vezes falavam Como se Para se concentrar Ou manter o foco Nas leis de implicação Nas leis atuais De implicação prática Naquele momento Então Quando viam Algumas perguntas Que não eram relevantes Eles falavam Por que que vocês Estão buscando Saber e conhecer Agora As leis Que se aplicam Apenas na era messiânica Mas daqui nós vemos Que mesmo na era messiânica Mesmo após a chegada De Mashiach Também vão vigorar As leis Portanto Vamos continuar Estudando Todas as alachot Assim também consta Consta também O parxas O parxas O ati delial Ledor O conceito O conceito Ou seja Tudo aqui O alter Está trazendo Inúmeras provas E evidências Extraídas de citações De passagens Talmudicas E até do raciocínio lógico Provando Que não pode Se admitir Aquilo que Poderia se supor Superficialmente Que somente Árvore da vida É o estudo místico Esotérico E na época Na era messiânica Só isso Vai ser A temática De estudo De todo mundo Então ele está aqui Nos provando De várias maneiras Que não é E não pode ser assim Também É incompreensível Mas Aquilo que está escrito Naquela passagem Mencionada Do adendo Do Zohar Duraim De Loi Itpar Nessun Talmidei Chachamime Amea Ares Que lá ele relaciona Por assim dizer O alimento espiritual Com o alimento Físico Material Aquela passagem Parece que há uma Correlação Ou seja Ele nos fala Que na época do Galuto Quando os judeus Estão Se alimentando espiritualmente Da árvore Do conhecimento Do bem e do mal Estudo Do Zohar Talmud Etc Isso pelo visto Está associado Ou acaba acarretando Que também Os sábios E eruditos Da Torá Eles recebem O seu sustento O seu ganha-pão Eles têm Uma dependência Dos ameá-áret Daqueles que serão Os ignorantes Da Torá Aqueles que eram Chamados lá De Erevrav Aqueles que estão Muito afastados Da Torá E etc Então parece que as duas Coisas estão associadas Já que eles estão Se dedicando Mais ou somente Aquela parte Da árvore do bem e mal Onde o bem e mal Estão mesclados Por isso eles também Recebem a sua nutrição Física O seu sustento E ganha-pão Acaba vindo Independência Dos ignorantes Da Torá Afastados Da Torá Em contrapartida Se falou que Quando Mashiach chegar Então os sábios Eroditos da Torá Não terão mais Que depender Daqueles que estão Longe Afastados E etc Que ignoram a Torá Pelo contrário Eles que irão alimentar Vai se inverter Eles que irão alimentar Aqueles que estavam Afastados da Torá Mas fala o Walter Erev Sobre isso Também Sobre essa passagem Aqui existe Podemos questionar A sua interpretação Isso que ele nos fala Que quando Mashiach chegar Os eruditos sábios Não terão mais Que depender Dos ignorantes Da Torá Avelom Erevrav Não terão que recorrer Aquelas pessoas Que aderiram Aquele grupo Chamado Erevrav Aquela multidão Que se uniu Ao povo de Israel De forma oportunista E interesseira De Achlin Passul Tameve Assur Hasbechalom Que ele diz Que hoje tem esse paradoxo Que as vezes Essas pessoas Sadiqim O eruditos Mais elevados Espiritualizados Eles tem que recorrer E depender Daqueles que comem Aquilo que é impuro Aquilo que é proibido Aquilo que é inválido Hasbechalom Diz Walter Hebebem Porém ele nos diz Que se interpretar isso Ao pé da letra Também não é preciso Porque já houve uma época Na época do segundo Beit HaMikdash Cerca de 2500 anos atrás 2.400 anos atrás Quando naquela época Os judeus Que estavam Que retornaram A Terra Santa Reconstruíram O templo Etc Então se diz Que naquela época Os sábios Eluditos Eles não Dependiam Dos ameáreds Dos ignorantes Da Torá Para o seu sustento Para o seu Ganha-pão Eles não Tinham que recorrer Aos ameáreds Aqueles de Achlim Passul Eles não Estavam numa condição Em termos materiais De autossuficiência Sem precisar Recorrer Aqueles que estavam Afastados Da Torá Que consumiam Ou comiam Aquilo que é inválido Que não é cachero Que é proibitivo Etc Porque quando nós Observamos As descrições No Talmud Então Do perfil histórico Daquela época Então na época Do segundo Beit HaMikdash Se diz que Os próprios Talmud Dechachamino Sábios E eruditos Eles também Estavam Numa condição Material Favorável Eles também Possuíam Campos E vinhedos Eles tinham As suas próprias Plantações Portanto Eles eram Autossuficientes Eles tinham O seu ganha-pão Asegurado Sem precisar Recorrer E depender Dos ameáreds Daqueles que estavam Afastados Da Torá Ignorantes Da Torá Vafiluah Portanto A gente vê Que naquela época Naquela época Havia Uma autonomia Financeira Vamos chamar assim Uma independência Financeira Por parte Dos Tamideh Sem eles precisarem Recorrer Aos Afastados Ignorantes Da Torá Aqueles que ignoram A Torá Mas mesmo assim Não quer dizer Que eles não estudavam As Alachot Naquela época As leis do permitido Proibido Etc Porque de acordo O Cusor Parece que ele fez Uma associação Pelo menos Da forma Que interpretando Ao pé da letra Ou à primeira vista Parece que ele fez Uma associação Que enquanto As duas coisas Estão relacionadas Que enquanto Os ioudim Estão Enquanto Os sábios Estão dependendo Daqueles que estão Envolvidos Com as coisas Proibidas Então também No seu estudo Da Torá O estudo Da Torá Deles Está envolvido Com o proibido Permitido Impuro Puro Etc Nos diz Então naquela época Do segundo Beitamingaj Se eles não tinham Essa dependência Não precisavam Recorrer Aquelas pessoas Que estavam Em estado De impureza Ou envolvidas Com o proibitivo Com o non-kashar Então Será que isso aconteceu Porque eles estavam Estudando Só aquela parte Mais profunda Da Torá Ou será que Que isso foi Decorrência De eles estarem Estudando Apenas a parte Esotérica Ele diz Não Bafilo Ah E mesmo naquela época Que eles tinham Essa autonomia Independência Não precisavam Recorrer Aos envolvidos Nas proibições Naquela época Também Sábios Erudidos Conhecedores Da Torá Se dedicavam Aquele estudo Que Que envolvia O O que é O proibido E o permitido Impuro Puro Etc Colas O Bimei Bait Chenei Todos aqueles Pares Que viveram Na época do Segundo Templo Na época do Segundo Templo A liderança Espiritual Em cada Em cada Em cada Geração Era Em geral Composta Não somente Por uma Pessoa Mas Havia Pares Duas pessoas Em geral Um era Como o Avo Pedino Um era Como o chefe Do tribunal Rabínico Do Sinédrio Enquanto Que outro Era O Nassir Era O Líder Enfim Mas Durante Várias Gerações A gente Vê Que os Líderes Espirituais Eles Atuaram Em forma De pares De qualquer Maneira Ele nos Diz Que todos Como a gente Observa Nos grandes Sábios Que atuaram Na época do Segundo Beita Migdash Que eles Se dedicavam A esse Estudo Das Leis Do Puro Impuro Do Kacher E não Kacher Do Proibido Do Permitido E dessa Forma Eles Atuaram Dessa Forma Também Estabeleceram Academias De Estudo Produziram Discípulos Uma Série De Discípulos Aos Milhares E as Dezenas De Milhares Com Esse Método De Estudo Com Essa Temática De Estudo E por Outro Lado Nessas Épocas Nessa Época Do Segundo Beita Migdash Mesmo Posteriormente Em contrapartida Belimuda Nistar Berrester O Estudo Daquela Parte Profunda Da Torá Parte Mística Esotélica Nem Se tem Conhecimento Disso Se é Que Ocorria Quando Ocorria Ocorria De uma Forma Muito Discreta E Apenas Envolvendo Pessoas Únicas E Seletas Mas A grande Maioria Das Pessoas Mais Que 99% De todos Estudiosos Dos Mestres Dos Alunos E Discípulos Ao Que Se Dedicavam Sempre Se Dedicavam Mesmo Naquela Época Que Estão Afastados Da Torá Fazendo As Coisas Proibitivas Impuras Mas Eles Também Continuavam Se Dedicando Ao Estudo Da Torá Que Fala Sobre Pureza Impureza Sobre Permitido Impuir E Assim Foi Durante Séculos E Milênios E Continua Sendo Para Maior Parte Do Povo Até Os